Os bancos, feitosos, estão dificultando até os financiamentos nossos, inventando questão de documentação para poder liberar os financiamentos. Esses bancos são de onde? Do governo federal. O Banco do Brasil é do governo federal. Então estão dificultando. Eu estou... Dei um ultimato para o Banco do Brasil. Ou eles vão resolver. Eu não estou devendo nada ao Banco do Brasil. Eu não devo nada ao Banco do Brasil. Ou eles vão resolver isso. Ou vamos tirar todas as contas do Banco do Brasil. Eu não tenho medo. Ah, senhor, eles resolvem. Está aqui o meu secretário de fazenda. Já dei um ultimato para eles. Eu não devo nada a eles. O senhor está dizendo que essa perseguição política chegou a estar usando o Banco do Brasil? Estão. Estão usando. Estão prejudicando o Estado. É política pequena. 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 Isso é manchete nacional. Entendeu? Pequena. Não, eu estou aguardando. Sem dúvida nenhuma, o que o Marcio disse, isso é uma revelação que dá... Eu estou aguardando. Se essa semana eles não resolveram isso... O senhor tira a folha do Banco do Brasil. Eu tiro a minha folha, não. É todas as contas. Não é só folha, não. Eu tenho uma conta da Previdência e do IAPEP lá que são 100 milhões de reais. O senhor tira? Tiro. Tiro de lá. Me desculpe, vereador, mas o senhor pode tirar até amanhã essas contas ou eles resolveram amanhã essas contas. O senhor está dizendo que hoje, terça-feira, dia 5, tem uma perseguição do governo federal usando um banco federal. Exatamente. O senhor não retira nenhuma palavra dessa? De forma nenhuma.